Agora é lei. Todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 para chamadas. A nova regra entrou em vigor no mês de março deste ano, valendo apenas para as chamadas originadas de números de telefone celular. Mas a partir desta semana, a regra passou a valer também para as chamadas que têm como origem um telefone fixo, que são a maioria. Essas ligações com o prefixo 0303, elas são exclusivamente para ligações de telemarketing. Então telemarketing o que é? São aquelas ligações, mensagens oferecendo produtos ou serviços. Aquelas ligações que a gente recebe rotineiramente, oferecendo um plano, um curso, que acabam tirando o sossego do consumidor porque elas são excessivas. Empresas que solicitam doações ou que realizam cobranças foram consideradas exceções e não são obrigadas a usar o código. No entanto, se o consumidor receber uma chamada de telemarketing e não possuir o 0303, pode denunciar o número para uma operadora. Através do site do Procon Paraná e também ela pode fazer o bloqueio através do site não-me-perturbe.com.br. Tem alguns aplicativos, alguns APPs que também fazem o bloqueio de todos esses telefones no celular. Então o consumidor também que tiver um pouco mais de domínio, ele pode estar verificando esses aplicativos para fazer o bloqueio direto no telefone. A diretora do Procon Parapato Branco alerta que mesmo empresas de cobranças que não são obrigadas a utilizar o código, podem sofrer alguma penalização em casos de abusos. Existe também uma legislação que fala que quando essas ligações passam a ser excessivas, que tiram o sossego do consumidor, o consumidor já sabe o que ele está devendo, ele está tentando resolver o problema. E aquelas ligações continuam a cada hora, todo dia, passa do limite de horário, limite de horário é das 8 da manhã às 8 da noite, tanto telemarketing quanto cobrança, mas especificamente com relação à ligação de cobrança. Quando ela passa a ser excessiva, o consumidor pode estar solicitando judicialmente até um dano moral. Em outro caso, que são aquelas ligações disparadas por robôs, a Agência Nacional de Telecomunicações também emitiu uma determinação. Foi fixado um prazo de 15 dias para que as empresas de telefonia façam o bloqueio dessas ligações, essas ligações de robôs, são ligações, como você disse, que não duram mais do que 13 segundos, e quando o consumidor vai atender, cai a ligação. E também foi fixado um prazo de 30 dias para que a Anatel bloqueie todas as ligações de telefones não atribuídos à Anatel. Então, vamos lá.